Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem uma declaração incrível de Rodrigo Caetano, rebatendo as declarações da imprensa do Eixo. Antes de mais nada, deixa aquele like, é muito importante, curte o vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo do Galo. E se quiser ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do futebol brasileiro com notícias exclusivas do Clube Atlético Mineiro, baixe agora o OneFootball. É grátis, serve pra Android e iOS e o link pra fazer o download você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Enquanto você deixa o like, enquanto você se inscreve, enquanto você faz o download do OneFootball, vou trazer pra você uma declaração de Rodrigo Caetano em entrevista ao programa Debate Alvinegro, que é transmitido aqui no YouTube em parceria com o Thiago de Araújo, André Repshow e também a Web Rádio Galo. E o Rodrigo Caetano, ele foi consultado, ele foi questionado, na verdade, sobre as declarações da imprensa do Eixo. De um lado, o pilhado fala mal do Atlético, Mauro César do outro lado, até a Globo, galera, até o Globo Esporte, que é transmitido pra Minas Gerais, entrou numa espécie de brincadeira, entre aspas, porém uma brincadeira de muito mau gosto, já que existe uma teoria da conspiração entre os torcedores do Flamengo, entre os torcedores do Cruzeiro e de alguns rivais, que o Atlético só está ganhando tudo devido à ajuda da arbitragem. Olha só, cruzeirense e flamenguista reclamando de arbitragem realmente é muito bizarro. E o Rodrigo Caetano foi questionado a respeito dessas declarações e ele falou as seguintes palavras. Vamos iniciar. A fala desse cidadão último citado não merece resposta, porque, lamentavelmente, grande parte dessa mídia, o interesse deles é o outro, é o clique, que é a forma de repercutir determinadas opiniões, né? Agora, nós todos aqui, né, que queremos o melhor pro Galo e somos Galo, pra mim tem uma conclusão bastante óbvia, né? Nós estamos incomodando o restante do país, isso não resta a menor dúvida. Só que, pra nós que somos profissionais do futebol e hoje profissionais aqui no Galo, realmente incomoda pelo fato de nós não queremos reconhecimento do nosso trabalho, porque não adianta a gente ter expectativa de algo que nós não vamos alcançar, mas que pelo menos tenha um respeito. O Atlético, ao longo de toda a sua história, muitas vezes já poderia ter sido bi, tri, campeão brasileiro, e que, por erros, acabou sendo impedido, né, dessa conquista. E o que a gente observa é que, muitas das vezes, certas opiniões, elas são direcionadas para determinado público e não com a isenção que talvez deveriam ter. Então, eu, particularmente, não respeito, não reconheço esse tipo de situação. Por outro lado, como eu disse, mostra, sabe o quê? Que a gente realmente está no caminho certo, porque eles estão realmente, eu não vou nem dizer temendo, mas reconhecendo o grande trabalho que aqui está sendo realizado. É a forma deles, é a forma talvez possível deles reconhecerem que o Galo é forte. É dessa forma que eu interpreto, eu prefiro interpretar assim, mas lamento, porque o que a gente prega hoje é que, realmente, quando o vencedor seja exaltado e quando o vencido que reconheça o mérito do adversário. Então, como você viu, o Rodrigo Caetano foi muito elegante na sua resposta, não quis entrar tanto em polêmicas, mas não deixou de dar aquela detonada na imprensa do eixo, né. Segundo o Rodrigo Caetano, essas pessoas, muitas das vezes, gostam de likes, de cliques, querem, a qualquer custo, estar aí ganhando engajamento. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu, por muitas vezes, acho que, realmente, esse é o caminho, mas não tem um sangue de barato. Eu tento não responder essas pessoas, eu tento não trazer esse tipo de conteúdo, mas eu sou atleticano, sou apaixonado, sou fanático pelo clube e eu não suporto ver ninguém falando mal do Galo, ainda mais quando a situação não retrata a realidade. Mas eu deixo para você comentar aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. não se esquece de deixar aquele like, de compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo e, o mais importante, se inscreva no canal, vamos juntos rumo a essa nova meta de 200 mil seguidores. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço para você, estamos juntos demais e você sabe que eu volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho